Tava aí eu assistindo o Toraj, eu creio que... Os piores... Ele mudou de cor? Toraj mudou de cor? Ele era maçã, o resto agora é maçã normal? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, então fica até o final, deixa o like e se inscreva para mais vídeos e comenta, galera. Bom, primeiramente galera, ele posta um vídeo no canal dele, galera, escrito MyCraft mais o que? Mas não é MyCraft mais o que, é um vídeo reagindo às piores sonartes, mas do nada muda para perguntas, tipo, o que? E se você observar bem, galera, tem dois que é recurso, galera, e esse que é recurso, galera, mostra um vídeo do Torajo, assiste aí, vou deixar aí na tela para vocês verem. Ei, ei, tem alguém aqui? Alguém? Pelo amor de Deus, alguém consegue me escutar? O que está acontecendo? Que lugar é esse? Como vocês podem ver, galera, aí, galera, no vídeo mostra o Torajo desesperado gritando, Torajo, cadê você, Torajo? É, e algo do tipo assim, galera. E a tela é toda escura, parece que o Torajo foi sequestrado por alguém, mas parece que estava fazendo uma série para o canal dele. E se você vê, galera, nos comentários, galera, tem um monte de pessoa falando assim, querendo o Torajo de volta, salve o Torajo. O que você pensa com o Torajo? Ok, bora para o segundo vídeo. Já começa com ele falando que as pessoas só falando que ele é uma cópia do Torajo, ou até mesmo uma versão do mal. As pessoas estão me chamando de cópia do Torajo. Recentemente eu postei um shorts no canal igual a todos os outros, mas por algum motivo todo mundo nos comentários diz que tinha algo de errado. Algumas pessoas disseram que eu sou uma cópia do Torajo, outras falaram que eu sou uma versão do mal dele, e outras até disseram que tinha algo escondido no shorts. E qual é, pessoal? Vocês acham mesmo que passando por milhares de shorts no YouTube, vocês iriam encontrar alguma coisa assustadora, como uma história de sequestro ou algum roubo de identidade? A verdade é que eu sou apenas uma versão melhor do Torajo. Vai partir de agora trazer conteúdo de verdade pra vó. E se vocês perceberem, galera, no final, galera, é pra ver um QR Code. Mas o que nesse QR Code? Isso aqui. Tá legal, é... Eu não sei onde eu tô. É... Eu não sei exatamente o que tem ao meu redor. Não tem nem luz aqui. Não tenho nada. Não tenho absolutamente nada. Esse desgraçado só me colocou nessa sala. Eu só tenho comida, água, mas eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu nem sei que dia é hoje. Mas... Mas... É... Eu tenho esse treco aqui, esse microfone. Eu não sei por que também. Ele deixou isso aqui comigo. Mas eu quero deixar registrado o que tá acontecendo aqui. É... Pra provar que eu tenho alguma coisa. Bom, de acordo com ele, ele disse que tá com microfone, tá com comida, tá com água. Mas não tem luz. Que desgraça! Misericórdia! E ele disse que um dia ele vai sair dali. Mas peraí, isso tá me lembrando uma coisa. Sim, foi isso que eu lembrei. Bom, vamos pro terceiro vídeo. Tá, somos de normal, Matheus. Não tem QR e corjo, não tem nada. Mas só na descrição. Tem uma coisa escrita de S-O-O-C-O-R-R-O Não tá no dúvida o que? Socorro! E não sei como ele fez isso, mas tem umas letras ali em cima, parece. Não sei como que ele fez isso. Mas então, tem um link aí. Esse link leva pro vídeo dele. E olha o que acontece. É... Por enquanto tem isso aqui. É... Mais uma história. Era aquele dia lá que a gente caiu da pracinha, lembra? É... Lê aqui. Vem cá ver o que você acha. Eu já falei o que eu acho sobre as histórias da nossa vida. Tá, mas leia aí. Eu acho que vai dar certo. Eu já falei o que eu acho sobre as histórias da nossa vida. Sim, eu sei. Mas presta atenção no que eu tô tentando fazer. É sempre assim. Você pega e fala que o que eu tô fazendo não é bom o suficiente. Que a gente devia estar fazendo conteúdo pra atingir mais pessoas. Pra ter mais visualização no canal. Mas não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu já te falei. Eu quero criar algo mais sólido. Você quer criar algo mais sólido pra quem, Torajo? Ninguém se importa contigo. Ó, os últimos três vídeos que você postou foram contando alguma história da sua vida. Algum deles estourou? Deixa eu fazer um vídeo. Um vídeo longo. Eu juro. Se a gente só entregar conteúdo. Não colocar nada pessoal. Nada sobre a gente. Ele vai bem. Tá, e se ele não for... Ele vai bem. Olha, você sabe o motivo de eu pensar dessa maneira. Não é exatamente por isso que a gente criou tudo. Se tornou maior que isso, Torajo. Não é mais sobre criar vídeos sobre nós e contar histórias. Vamos. Guarda esse caderno. Vamos voltar a escrever. Aquela ideia principal que não tem nada a ver com a gente. Tá. Claramente dá pra perceber que os dois estão falando sobre o vídeo expondo a vida dele. Que não bombou muito. Ou seja, então. Bora pro quarto vídeo. Bem, galera. Em resumo, não tem nada no vídeo, galera. Nem nada na descrição. Mas tem sim. Se você for na descrição, galera, está escrito aí. Pera. Por que você tá lendo a descrição dos shorts? Ninguém faz isso. Tá procurando alguma coisa? Bom, se você tiver, saiba que eu consertei os bugs e não é pra eles aparecerem mais. A princípio. Já mandei vocês pararem de investigar. Esse vai ser meu último aviso. Assustou um pouquinho, mas não tem nada de mais. Se você quer ver a continuação dessa investigação, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like. Ou seja, deixa o like e se inscreve no canal agora pra não perder mais vídeos com esse. E a parte 2, galera, vai sair daqui a algumas horas ou amanhã. Tchau. 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 Tchau.